Bom dia pessoal, nem sei como é que está preparado aqui, vamos deixar aqui no famoso xaropinho e aqui eu vou de Rankin Ash, mas eu pretendo fazer uma coisa um pouquinho diferente aí, vamos ver o que vai acontecer aí, abertura do mercado agora em 5.602, está aqui embaixo 5.597 agora, está abrindo com um gap aí para baixo, provavelmente nessa região, não sei onde vai abrir, vamos agora dar abertura do mercado aí para ver o que a gente faz hoje, está bom, até já. Então vamos lá, mercado aberto, já vou colocar uma ordem aqui desse lado, não fica muito bem onde eu fui, já pegou, não deu nem tempo de pensar, não pretendia que pegasse aqui nesse ponto, está vendo, tinha que ser um pouquinho mais para baixo, vamos esticar aqui bem, vocês já vão entender, era um pouquinho mais para baixo aqui, pegou errado, tudo bem né, agora já foi, e não tem ali, ou era aqui ou era aqui, não tem aonde ir, está vendo, é meio ponto só, então tudo bem, vamos ver o que vai acontecer aí daqui para frente, tá? Paciência, aqui está o stop já, vamos ver se vai dar certo, olha caiu de repente ali ó, está indo, está indo, está indo, vamos acompanhar aí, tá, deixa eu minimizar um pouquinho né, senão a gente não enxerga nada, torcer para dar certo né, se não for dessa vez é na próxima, então não tem problema, vamos aguardar um pouquinho, beleza, pegou, está ótimo, primeira entrada foi positiva, vamos seguindo tá? Eu não vou retirar aquela ordem lá, eu vou aguardar um novo momento aí, aliás, eu vou retirar para poder fazer uma leitura melhor do gráfico, tá? Mas, aguardar um melhor momento aí agora para entrar, então deu tudo certo, está ótimo, vamos aguardar aí, eu já volto para mostrar mais entradas aí. Reparem né, 9 horas e 3 minutos agora né, do dia 22 de novembro de 2021, segunda-feira tá? Hoje quinta-feira é feriado nos Estados Unidos, sexta-feira é Black Friday, então, principalmente para quem tiver nos mercados externos aí né, precisa tomar cuidado tá? Quinta e sexta, semana é segunda, terça e quarta só hoje hein, ok? Então vamos lá. Olha, não está formando muito o que eu quero aqui, mas aqui seria mais uma venda, tá? Mas pode ser que volte a subir aqui né, então vamos com calma aí, que com calma e com jeito a gente acerta o sujeito, não é assim? Vamos lá, não deu nem para pegar aqui né, poderia até tentar agora, vamos lá, vamos ver se pega. Não foi, já foi, já era para tentar alguém, já estou fora. Então só vou colocar aqui embaixo, vou aguardar aqui e vou deixar essa aqui em cima, vamos ver o que acontece. Se não surgir nada aqui, no intermediário aqui, vamos dizer assim né, nesse meio aqui, eu vou deixar essas duas ordens aí. Eu não estou muito confortável com essa aqui de cima, mas... Vamos ver o que vai acontecer. Acho que vai pegar hein. A gente tem que colocar... Pegou, a gente tem que colocar um pouquinho antes aqui no Renkin Ashi, porque ele não marca exatamente né, ele dá esses pulos que vocês viram aí. Então a gente já tem que ficar esperto aí, tá? Vamos lá, vamos ver se vai para cima né. Deixar rolar um pouquinho aí, para vocês assistirem, mas eu não quero que o vídeo fique longo, já está ficando com 4 minutos e meio agora. Então acho que eu vou pausar aqui e volto, quando tiver o resultado disso aí, tá? Vamos só para a ciência de vocês aí, entrou no campo negativo aqui, tá? Tá, deixando uma vela apontando para baixo. Pegou stop, paciência. Vamos seguindo, tá? Vou colocar uma ordem de compra lá em cima agora. E aguardando aí os próximos movimentos, tá? Vamos ver até meio dia o que vai dar isso aí, tá? É uma tentativa né, vocês estão vendo o que eu estou fazendo, tá? Deixa eu minimizar um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais para baixo aqui. Vamos acompanhando aí. Aqui, nessa estratégia, está dizendo não faça nada, tá? É para não fazer nada, tá bom? Então está vindo, está querendo pegar aqui para baixo né, quase pegou. Aqui a leitura é um pouco diferente, como eu disse né, não mostra exatamente aonde está né. Quem trabalha com rinquinache sabe disso né, não é nenhuma novidade. Vai para cá, vai para lá. Estou no 4R tá, 4R. Então vamos deixar assim que o gráfico fica maior um pouquinho né, uma área um pouquinho mais, mais esticado aí. Não estou seguindo aqui embaixo, MACD, absolutamente, tá? Ele está aí, cadê ele? Aqui ó. Para cima, mas não estou levando em consideração isso não, tá? Deixar ele escondido lá. Posso mudar essa ordem daqui para cá? Poderia, tá? Mas vou manter aí nesse lugar por enquanto. Bom, volto aí para mostrar a próxima entrada. Só para explicar uma coisinha, se essa vela fechar assim, eu tenho que colocar uma ordem de compra aqui em cima, tá? E às vezes tem que ser muito rápido, não vou poder mostrar aí, clicar no botão para voltar a gravação, etc, tá? Vamos ver como é que ela vai fechar. O mais certo aqui mesmo, por enquanto, é nessa máxima aqui e nessa mínima, como está aí. Mas como eu estou com vontade de arriscar muito hoje... Então, capaz de eu ter que colocar a ordem lá, tá? Depois eu mostro para vocês aqui. Às vezes eu posso colocar e já pegar e aí não dá tempo, né? Por enquanto eu vou manter assim. Está querendo pegar para cima lá, hein, pessoal? Vamos ver se vai, né? Eu sem querer... Eu sem querer mexer aqui... Eu mexi na ordem... É aqui, ó. 5,611 isso aqui embaixo, ó. É aqui. Sem querer eu mexi nela ali. Vamos ver se não vai me dar stop aí agora, tá? Vou puxar para baixo aqui. Aguardando aí. Estava olhando aqui o trem da alegria, já deu um gain aqui, bom, de 4 pontos, 4,5 pontos, tá? Infelizmente não é o que eu estou usando hoje, né? Então, às vezes, tem um dia que um setup é melhor que outro, uma estratégia é melhor que a outra. E vocês sabem que eu gosto muito dessa aqui. Vamos lá. Está aguardando aí. Bom, está formando outra vela problemática aqui para a gente, tá? Que não quer dizer muita coisa por enquanto, né? Mas, sim, o stop está aqui, né? Então, está bem pertinho, hein? Está bem pertinho, né? Mais um stop. Então, agora o que eu vou fazer? Vou entrar com 30. Nessa mesma região. Vou alterar aqui para 30 também. Se não, demora muito para a gente recuperar isso aí, né? E se não der certo, eu desisto dessa estratégia, da forma como eu estou operando, né? Que é diferente. Eu vou lá para o 10R, né? Eu tento seguir a boiada lá, né? 10R. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Deu nada ainda. Então, vamos voltar aqui para o 4R e ficar aguardando. Pessoal, pegou lá para cima e eu subi essa venda para cá, tá? Estava aqui embaixo, pulei para cá. Tem que aumentar, senão fica difícil para operar aqui. Pegou para cima. Estou comprado em 30. Estou sendo para que chegue lá em cima, né? Está difícil o início do dia aí. Não está mexendo, né? Está no range aí. Eu diria entre os 5 e 600 e... 5,620, 5,620 e... É, 5,620, 5,620, né? Está aqui, ó. Nesse retângulo aqui, formado aqui. Vamos ver se vai, né? Já ameaçou 3 vezes ali. Torcei para que vá dessa vez. Se não, eu paro e vou mudar a minha estratégia, tá? Não posso ficar até o fim do dia aí, perdendo, 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 né? Não dá. Bom, guardando aí. Talvez eu mude. Já pegou 30 para cima. Deixar 30 para baixo também. Vamos ver. Mas olhando aqui nos 5 minutos, vocês veem que ele não saiu, né? Não fechou gap, não veio aqui, não foi para nenhum lugar. Está numa enrolação. Não sabe o que faz. Complicadinho aí, né? Está em cima da nuvem verde, né? Pelo menos. Esperai. Então, pessoal, pegou para cima. Então, pegou, entrei com aqueles 30, zerei a boleta. Cancela a ordem de baixo. Vamos começar de novo com 10, tá? E agora aguardando um novo momento aí. Bom, aqui está me dando a chance de outra compra aqui em cima. E conforme for, vou colocar uma aqui embaixo também, uma venda, né? O problema é que com esta compra colocada aí, bem no meu... Vou cancelar. Vou colocar na hora, porque senão fica bem em cima do meu ponto de venda aqui também. O mercado está subindo, né? Estou vendo que aqui as médias estão para cima, né? Vamos deixar ela preparada. As médias estão cruzadas para cima, apontando para cima. Então. Esperar que vá, né? Vai pegar a compra. Está aqui, está piscando aqui, mas olha aqui onde está. Está feio isso, né? Chegou para cima. Não tem o que fazer, já estou dentro. Então, sei para que vá agora, né? Vamos colocar aqui no 10R, vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo. É. Pode ser que vá, né? Está no bolo aqui, ó. Está entre aqui os 5,625 e os 5,597, aproximadamente, né? Vamos ver se vai. O ideal aqui não era nem sair mais, né? Se fosse trabalhar no 10R, ia ficar posicionado, tá? Dá para trabalhar também no 10R, né? Vamos ver. Vamos aguardar mais um pouquinho e volto com o resultado aí, já, já. Está um mercado bem chatinho essa manhã aí, viu? Esse início de manhã está bem chatinho. Confesso que... Não está bom para mim, não. Olha, não sai do lugar, não anda. O pessoal não acordou ainda. 9,6. Às vezes é assim mesmo, né? Não. Não posso fazer nada aqui, não posso fazer nada aqui. Aqui está virado para compra também. Mas tudo pode mudar, né? Então, aguardando aí. Não tem o que fazer. Sentar nas mãos aqui. Opa, de repente melhorou, né? De repente melhorou. Soprar de baixo para cima aí. E aí? E aí? Mas está difícil. O jeito que está o mercado no mundo... Esse dólar aqui no Brasil está lá para cima já, na casa dos 7, eu acho. Infelizmente, para nós, né? Fazer o quê? E aí? Beleza. Pegou. Vamos lá. Guardando a próxima aí, tá? Então, vamos lá, pessoal. Se fechar aqui para baixo, ó. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Vocês vão ver o que eu vou fazer aí. Pode não dar certo. Tem que fechar bem fora da média aí. Aqui caindo, né? Voltando, devolvendo. Aqui não tem o que fazer. Está amarrado aí. Vamos lá. Bom, já avisei o que eu pretendo fazer. Se eu fizer, eu mostro para vocês, tá? Faltam dois minutos e pouco ainda. Dois minutos e meio para fechar a vela. Então, tem tempo ainda, tá? Meio loucura, né? Mas eu vou arriscar. Estou vendo que pode ser perna um, perna dois. Não, não pode ser, né? Não pode ser um. Não. Não. Bom. Mas não importa. Olha como está caindo. Está abrindo bastante para baixo aqui. Eu preciso de um pequeno recuo, né? Para sair no ganho. Ou, se eu segurar aí, vou ganhar mais, né? Ou vou perder muito também, tá? Está lateral, né? Está lateral. Tem jeito. Daqui até aqui, ó. Um range aí de aproximadamente 25 pontos, né? 24. Então, eu vou arriscar. Hoje eu estou arriscando bastante, hein? Em 50 e poucos segundos. Vamos lá. Vou deixar por enquanto essa... Esse setup de... De boleta aqui, tá? Mas eu vou mudar. Isso aí eu vou arrastar com a mão. Você que pegue rapidamente... Aí eu vou ser obrigado a cair fora, né? Espero que não recue muito aqui, né? Que não volte muito para cá, tá? Por enquanto está bom. O ideal seria que fechasse mais embaixo ainda, para eu ficar mais feliz. Mas... Nada é perfeito. Chegou aqui em uma região de suporte. Bem direitinho. Pode furar esse suporte aí e ir embora, né? Pode sim, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Feito. Agora eu vou levar essa ordem aqui para cima. Pronto. Vamos ver o que vai acontecer. E eu vou mudando essa ordem aqui. Tá? O meu take profit. Não tem stop. Vou mudando o take profit. Conforme vai andando essa linha de cima. E... Poderia colocar aqui na linha do meio. Poderia fazer uma parcial aqui, né? Mas não vou. Não vou. Eu vou aguardar lá. E se vier para baixo de novo, eu compro de novo, tá? Vamos ver. Já está me dando um lucrozinho. Poderia zerar aí agora também. Vai dar. Do dedo de cada um aí, né? Guardando aí, tá? Estou olhando aqui para o outro lado. Foi uma bela descida aqui, né? Foi uma bela descida, hein? Não sei se vai ter força para chegar lá. Estou mudando aqui para o PQP, tá? Vamos ver como é que está dando aqui o PQP. Para a gente poder ter uma noção aí. Por enquanto... Seria uma venda aqui embaixo, ó. Tá? Seria uma venda aqui embaixo. Sinceramente. Se pegar, né? Se vier, tá? Ou aqui, ou aqui. É o que está sinalizando aí. Então, por se eu fosse esperto, já sairia aqui, né? Mas... Vou ficar. Olha só que beleza, hein? O que eu posso fazer para não me arrepender... É... Vou colocar uma venda aqui de 5. Aqui vai lá para cima. E agora aqui eu fico com 5. Já está com 5. Automaticamente. E aí eu posso colocar um stopzinho aqui, por exemplo, né? Pronto. Está resolvido. E essa aqui passa para cá. Agora passa a ser aqui. Então, eu fiz uma parcial aí. Posso até colocar um stop de 5 aqui no... No break-even. Já não perco mais nada. Né? Se pegar lá, ótimo. Se não pegar, paciência. Certo? Poderia sair agora já com mil reais. E já encerro o dia também, né? Então, vocês viram que comecei a ir perdendo. Aliás, comecei ganhando 250. Depois ficou bem negativo, né? E já estamos... Já recuperou, tá? Já recuperou. Já deu os mil reais aí do dia, tá? Então, tem várias formas de se trabalhar aqui. Né? Eu não segui um setup só. Eu sei. Eu sei, né? Mas... É assim que se trabalha, né? Então, a cada... Isso que eu falo. Cada pessoa vai se adaptar melhor a um setup ou outro. Né? Eu vi que no xaropinho que eu gosto muito não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Então, eu fiz uma brincadeira lá no 4R, né? Aí, quem ache, 4R. Depois, eu vim aqui para o trem da alegria. Né? E estava... Fui monitorar também o PQP. Em um minuto, tá? Aqui não deu nada. Teria sido só uma entrada. Bom, teria dado mais entradas hoje? Deixa eu ver. Teria. Teria dado mais entradas hoje. Deixa eu ver. Para falar a verdade para vocês, não, viu? Não teria dado nenhuma ainda. Tá? Se viesse para baixo aqui, seria uma entrada aqui. E não deu mais nada, por enquanto. E aí, achei de bom tamanho fazer aqui. Foi, deu certo. Ainda fiz uma parcial. E se não tivesse feito a parcial, dava mais ainda que esses mil aí, né? Mas é bom garantir, né? Então, acabei fazendo a parcial. Coloquei o breakeven. O preço no breakeven. Não perdi nada. Ganhei. Ganhei um pouco menos, mas está aí. Mil reais. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Amanhã estou de volta. Se Deus quiser, né? Forte abraço a todos aí. E vai deixando seu like aí. Não esqueça, tá bom? Até mais. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Obrigado.